Eu fiquei muito satisfeito, porque é a fórmula mais justa, menos complicada, e um ano de Copa do Mundo, eu acho que é importante a gente simplificar, então vai ser um campeonato bem tranquilo dentro da normalidade, então fiquei bem contente com o resultado. Como é que vem o Guarani para essa disputa da Série A2? Nós já viemos aí de uma Série C, que batemos a porta, não conseguimos acesso, mas quase chegamos lá, então estamos estruturados para chegar forte, porque o Guarani tem que estar na Série A1. E aí